Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Sim... Sim... Blizzard! Sim... Sim... Wicked! A Mãe de Dó... O que está acontecendo? O que? Você me assustou o maluco! Ei, você aí, nas roupas desculpas e desculpas! Fique real! Quem você se chama desculpa? Ao contrário, quem você se chama desculpa? Eu só não consigo entender por que você é tão desculpa! Fique realmente real! Agora você me assustou! Se você estiver tão mortificado, então vamos ter que ser Puyo Pop para separar o desculpa do desculpa! Vamos lá, vamos lá! Sim! 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 Vamos! A blizzard! Sim! A flama! Sim! Sim! How rude! Sim! A flama! How rude! Sim, blizzard! Como raro! Sim, flama! Sim, blizzard! Não tem jeito! Oh, olá! Se não é Rita! Miss Amity Não tem jeito! Você está procurando também? Eu... Eu estou desculpada... Eu só... Você não precisa desculpar Bem... G-G-Gol... Me desculpe, por favor? Você... Você também! Agora ela tem que me estarei! Você tem que analizar a chance... João! Você tem que analizar as outras... Quando você está passei... Quando você estáавsemos para... Você tem que analizar a попыт... Vai ter uma coisa... Quando você está achando... Você tem que analizar as outras... É... Eu... Eu... E você... Eu... Eu... Sim, vamos! Flames! Aqui você está, Lampo! Sim, vamos! Aqui você está, Lampo! Sim, vamos! Sim, vamos! Sim, vamos! Sim, vamos! Vamos, vamos! Blizzards! Sim, vamos! Blizzards! Blizzards! Ah! Como maldito! Blizzards! Blizzards! O que foi isso? Blizzards! Você está bem? Blizzards! 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 Ah! Você está dançando? Blizzards! O que é isso? 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 Olha-me agora! Yep! Meow! 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 Shooting star! Yep! Solid! Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí